Simbora meus vaqueiros, aloiguinho no linha, isso aqui é pra bater no paredão papá, ativa aí ó Olha onde a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu me amolher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer, pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo Olha onde a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu me amolher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer, pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu e você já tava inscrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu e você já tava inscrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu entregue terra entre tu e você já tava inscrito nas estrelas, e é amor pra vida inteira Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ido estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te amar, te amar pra mim seria um dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena o amor da gente Bebre mim e alguma coisa On de mim que vale a pena o amor da gente O amor da gente Todo mundo já tenta antes Porque eu tenho mais um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem e uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora, beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você vai E agora, beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você vai E agora, beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você vai Faz o que outra não fez e só você vai Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu sou desse que a doer assim Rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Pra achar com ela Nossa casa O banco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei E sentiria E sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor Por favor Rebongue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor Rebongue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões comigo Meu grande ídolo Oi a Pitanga Moradirã Que prazer meu irmão Bora o meu tio Toque 10 Nosso carro tive que vender Só pra rachar com ela Nossa casa O banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor Rebongue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Seu juiz eu te peço um favor Por favor Rebongue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Isso é Toque 10 Eu me engano Será que é melhor Será que é melhor A gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Me fala se vale a pena A gente se beijar agora E se a fábrica Falando em sentimentos Será que é melhor A gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Pra tocar no seu coração E no paredão Bora soneca Paredão Alcione Paredão Carreira Pitbull Paredão Mídiação Mídiação Já que a gente chegou ao ponto Ponto final Mídiação Compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que é sucesso Já que é sucesso Meu raqueiro Tá assistindo a cordeão Tamo junto meu irmão Alô Sandro Serra Tamo junto meu irmão Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Isso é Talk Dance Isso é Talk Dance Falando de Amor Falando de Amor Eu tô Eu tô Eu tô ferrado Eu tô Eu tô Sempre esperando que eles saem dos seus panos Quanto isso, dois sorrisos e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem mais isso tá pensando a longo prazo? Eu tô ferrado Mostraram coisas de bebê naquele quarto E quem mais isso tá pensando a longo prazo? Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem mais isso tá pensando a longo prazo? Eu tô ferrado Compraram coisas de bebê naquele quarto E quem mais isso tá pensando a longo prazo? Sigo seguindo conformado A Fábrica de Sentimentos A Fábrica de Sentimentos A Fábrica de Sentimentos A Fábrica de Sentimentos Comprar as coisas de bebê naquele quarto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.